Com as chuvas a intensificarem no interior da província de Benguela, alguns incidentes vão se verificando. No último fim de semana, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros registrou três ocorrências com destaque para mortes no município do Balombo por descarga atmosférica. Duas pessoas perderam a vida e outras duas ficaram feridas. O facto ocorreu quando um dos casos, a senhora de 50 anos de idade, estava na sua lavra e começou a chover e resolveu proteger-se ou abrigar-se no casebre que tinha no interior da sua lavra. Infelizmente foi atingido por um raio. Já os outros foi na via pública quando circulavam. A descarga atmosférica fez igualmente estragos neste fim de semana no município da Ganda, ao vitimar várias cabeças de gado bovino. Ainda esta semana, ou seja, no município da Ganda, o mesmo caso aconteceu, mas nesta altura já foram 19 cabeças de gado mortas por descargas atmosféricas. É um dado preocupante porque só ao longo do mês de outubro temos o registro de seis mortos no município de Balombo e outras oito pessoas ficaram feridas por descargas atmosféricas. A situação suicida a questão da colocação de parar-raios em locais estratégicos. O portavoz dos bombeiros fala em ser responsabilidade das autoridades governamentais. A nível das comissões de proteção civil estão em carteiras, ou seja, tomaram a peito esta grande situação e pensamos nós que as instâncias superiores poderão tomar as medidas que se impõem a seu devido tempo. Os bombeiros alertam os cidadãos a evitarem ficar debaixo de árvores quando estiver a chover e procurar por locais mais seguros.